Oi, oi! Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje de alemão é bastante importante em questão de vocabulário. A gente vai unir vocabulário com gramática, o que é sempre bem bacana, né? Pra gente aprender ali palavras novas e colocá-las em uso também, de uma maneira apropriada no idioma. Então o tema da aula de hoje é adjetivos sobre características físicas e emocionais, mas muito além disso a gente vai ver também algumas frases de como falar sobre as nossas características no passado e hoje, tá bem? Sempre importante aprender ali os adjetivos com o seu antônimo. Quando a gente fala de adjetivos a gente acaba memorizando mais fácil quando a gente aprende um adjetivo e o seu antônimo, né? Em conjunto. Isso facilita e também nos permite aprender mais palavras do que se a gente aprendesse somente um adjetivo perdido ali, tá? Então tenham sempre esse exercício aí, façam sempre isso. Quando vocês aprendem ali um adjetivo, já procurem um antônimo, porque assim vocês acabam aprendendo duas palavras em conjunto e é isso que eu trouxe aqui pra vocês na aula de hoje também, tá? Sempre o adjetivo e o seu antônimo e todos os exemplos da aula de hoje estão aqui nessa tabela, tá? Começamos ali quando a gente fala de pessoas, tá? Alt e Jung, tá? A gente viu lá nas coisas, quando a gente fala de coisas, que a gente utiliza Alt e Neu, tá? Mas Neu é um adjetivo que a gente utiliza somente pra coisas, a gente não utiliza pra pessoas ali no sentido de jovem, tá? Então, Neu. Groß, klein. A gente viu também lá nos adjetivos pra coisas que a gente utiliza no sentido de grande e pequeno, mas pra pessoa aqui isso vai ter o sentido de alto ou baixo, tá? Groß, klein. Dick, tá? Gordo, dick. E aí pra magro a gente tem duas opções ali. Du ou da schlank, tá? Schlank dá mais uma ideia de esbelto, tá? Mas ambos podem ser utilizados ali nesse sentido de magro, tá bem? Glücklich, traurig, tá? Então, ou estou feliz ali, né? Já é algo mais emocional. Glücklich ou eu estou traurig, né? Triste. Esse IG é o final, lembrando, em questão de pronúncia. Pode ser pronunciado com o som de ich, mas também pode ser pronunciado com o som de ich, tá? Eu também posso dizer traurig, ok? Schön ou hübsch, tá? Que significa bonito. A gente normalmente utiliza o schön, mas aqui já coloca aí no caderno aí uma outra variação, uma outra palavra que vocês podem utilizar também, que dá o mesmo sentido, que é o hübsch, tá? O contrário aqui só é um. Hässlich, tá? A, um laudo, a gente lembra lá da pronúncia também, tem sempre som de é. Então, hässlich, tá? Depois a gente tem algo ali mais de emocional também, né? Freundlich, unfreundlich, né? Então, aqui a gente tem a construção com o un. Isso acontece para alguns adjetivos, é possível construir a negação ali, né? A parte negativa com o un. Que nem no inglês, né? Com o an. Então, aqui é possível. Amigável, não amigável. No próximo também, eu posso dizer zunpátes, unzunpátes, né? Uma pessoa simpática, uma pessoa antipática. Só que isso, claro, não vai valer para todos os adjetivos, tá? Tenho isso em mente. Em muitos casos, eu posso utilizar o un ali como a negação. Mas em muitos, não, tá? Então, por exemplo, eu não posso dizer unkos, por exemplo, tá? Para algo que é pequeno. A gente utiliza klein. Então, cuidado aí, tá? E por último, a gente tem ali interessant, que o alemão utiliza para pessoas, para coisas no geral, tá? E aí, o antônimo aqui é langweilig, tá? Langweilig significa chato, tedioso. Também posso utilizar para coisas, mas também posso utilizar para pessoas, tá? Langweilig. E aí, eu tinha deixado em outro vídeo a pergunta ali do Wie waren sie früher, né? Para quem pesquisou, früher significa antigamente. Também pode significar mais cedo, quando a gente fala ali do dia-a-dia, né? Que eu quero dizer que eu acordei mais cedo, também posso utilizar o früher. Mas também é um advérbio que a gente utiliza para falar sobre situações do passado, tá? Então, früher war ich. Lembram sempre que advérbios aqui, como esse, contam como posição 1. Obrigatoriamente, meu verbo tem que estar na posição 2, tá? Eu não posso colocar, que nem em português, früher ich war. Ah, das istor falsch, está errado. Então, früher war ich. Antigamente eu era. E aí, vocês podem utilizar os adjetivos daqui para construir as frases de vocês, tá? Früher war ich glücklich, por exemplo. Antigamente eu era feliz. E aí, eu coloquei ali o dia de hoje, ali o presence, né? Heute bin ich. Hoje. Heute bin ich traurig, né? Hoje eu estou triste, sou triste, né? Heute bin ich. Também aqui, cuidado. Heute, posição 1, verbo obrigatoriamente na segunda posição, tá bem? Também trouxe para vocês aqui como falar sobre os cabelos em alemão, tá? Em alemão, a palavra para cabelo é das rá, tá? Só que a gente nunca utiliza essa palavra no singular. Das rá, quando a gente utiliza no singular, significa um fio de cabelo, tá? E não cabelos no geral. Então, para cabelos no geral, a gente utiliza rá, 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 rá. E aí, vocês vão me perguntar, mas Mário, por que que aqui tem um e ao final, tá? A gente não aprendeu isso ainda, isso é declinação. Aqui a gente meio que aprende que é assim porque é, tá? Mas harre está no plural. Então todo adjetivo que acompanha uma palavra ali no plural nesse caso, levam aí ao final, tá? Por isso em todos eles vocês vão ver isso, tá? Inclusive ali para as cores, ó. Rote harre, cabelos ruivos, que na verdade é literalmente cabelos hermelhos, né? Blonde harre, né? Cabelos loiros. Schwarze harre, cabelos pretos. Browne harre, né? Brown significa marrom. Para esse tipo de característica a gente traduz como castanhos, né? Cabelos castanhos. E agora o formato ali na estrutura do cabelo. Glater harre, cabelos lisos. Krause harre, cabelos cacheados, crespos, né? E lockige harre, cabelos encaracolados. Nesse caso também é comum a gente ver como de locken, que quer dizer os cachos, digamos assim, tá? De locken, ok? Então lembrem sempre, aqui a gente acaba colocando por vir antes da palavra harre, que é uma palavra no plural, a terminação em e para esses adjetivos, tá? Então, para responder algo ali no passado, como a gente tinha aprendido nas frases, vocês têm as possibilidades aqui, ó. Vocês podem usar o verbo habe no pretérito, que a gente já aprendeu. Então vocês podem dizer Antigamente eu tinha cabelos loiros, né? Antigamente eu tinha cabelos compridos, cabelos longos, né? E se querem falar das características de vocês hoje, utilizem o heute e o verbo no presente. Então, heute habe ich. Heute habe ich lockige harre, né? Hoje eu tenho cabelos encaracolados. Então vocês podem utilizar tudo o que está aqui a partir dessas frases, né? Hater no sentido de pretérito e habe no sentido de presence, tá bem? Outras características bacanas aqui para vocês é os augen, né? Os olhos, a cor dos olhos. Então eu trouxe ali as cores para vocês e o que elas significam quando a gente se fala ali, quando a gente se refere a olhos em alemão, tá? Blau, tá? É igual a cor aqui, azuis. Grün, verdes. Schwarz, pretos. Brown, castanhos, tá? A gente já viu que brown na cor é a ideia ali de marrom, mas ali para características a gente traduz como um castanho, tá? Kral, que são esses acinzentados, né? Aqueles olhos mais puxados para o cinza. Dunkel brown, que é essa ideia de castanho escuro. Dunkel vem de escuro, significa escuro em alemão, tá? Então, dunkel, brown, né? Castanho escuro. E krün, braun, né? Que é a ideia de castanhos verdeados. A junção do krün, que é verde, com braun, braun, desculpa, que é marrom, né? Kraun, ok? Então, aqui a gente não usa o verbo haben, tá? Aqui a gente vai usar o verbo sein, tanto no presente quanto no pretérito, tá? Então, früe waren meine Augen grün. Früe, posição um, waren, ali na segunda posição obrigatoriamente, meine Augen, tá? Está no plural. Por isso a gente está utilizando aqui também waren, né? No plural. Então, früe waren meine Augen blau, tá? Aí é só vocês utilizarem uma dessas cores aqui de cima, tá? Então, antigamente meus olhos eram azuis, né? Agora, heute sind meine Augen grün, né? Hoje meus olhos são verdes, por exemplo, tá? Então, vocês podem responder dessa forma. Só atentem aqui, que aqui a gente vai usar o verbo sein, tá? Presente e pretérito ali, dependendo da situação, tá bem? E aí a pergunta que eu deixo aqui pra vocês é Wie warst du früher? Posso perguntar dessa forma. Como você era antigamente? Wie warst du früher? Lembrando que aqui, du, é uma pergunta informal, né? Se eu quero perguntar isso formalmente, a gente vai dizer Wie waren sie früher, né? Como você era antigamente. Na resposta não vai mudar. Então, vocês podem dizer Ich war glücklich, né? Ich hatte blonderhaar, né? Então, vocês podem utilizar o verbo sein, dependendo ali do contexto, né? Que vocês querem usar a ideia de eram. Ou vocês podem usar o haben pra dar a ideia de tinham, né? Eu tinha, cabelos louros, eu tinha, olhos azuis e assim por diante, tá? E aí também aqui, was hatest du früher? Os exemplos que eu trouxe na aula de hoje são voltados a características, né? Eu tinha cabelos louros, né? Eu tinha óculos, ou das ou... Vocês podem utilizar isso pra coisas também, tá? Então não se preocupem. Vocês podem responder Ich hatte ein Fahrrad, por exemplo. Eu tinha uma bicicleta, né? Porque a pergunta aqui, ela é bem geral. Ela é no sentido de o que vocês tinham ali antigamente. Ich hatte einen Hund, né? Eu tinha um cachorro, tá? Ich hatte brauner Haare, eu tinha cabelos castanhos, tá? Então é geral. O vídeo de hoje que foi específico ali pra características, mas vocês podem usar a ideia de sein haben ali igual ao sentido que eles trazem pro português também, tá? De ser ou ter no sentido geral, tá bem? Como exercício, escrevam frases sobre vocês, sobre como vocês eram no passado, né? E o que vocês tinham no passado, né? Pratiquem a conjugação do verbo sein e do verbo haben no präteritum, que foi o que a gente vem aprendendo nos últimos vídeos, né? E também trabalhem com os adjetivos vistos na aula de hoje, tá? Construir frases ajuda. Falar as frases em voz alta também ajuda, né? Ler em voz alta. Mandem pra um amigo, pra uma amiga ali, algum áudio de vocês lendo essas frases em voz alta, também é um bom exercício, tá? Pratiquem o máximo que vocês conseguirem. Eu passo o conteúdo aqui pra vocês, mas cabe a vocês aí em casa esse exercício, essa revisão bem pontual e bem importante, tá bem? Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo de Alemã da Cultiv. Tchau, tchau!